Pega suas coisas E agora arrepentido quero voltar atrás Já que eu cansei das suas mentiras mal voltadas Que eu sei, não acredito mais em como de foda Não adianta vir com isso Morreu a mulher carinhosa e fiel que chamava Pega a levadora, sopa a levada Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, cordeiro Tô ligado pra te avisar Que a partizadora é meu solteira Já me cansei da brincadeira Já me anexo que ele vai ganhar Alô, cordeiro Tô ligado pra te avisar Que esse homem que sai Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Amor, cordeiro Aqui não entra mais Pega-se umas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais E agora arrepentido quer voltar atrás Já que eu cansei das suas mentiras mal voltadas E se não aprendido mais em como de foda Não adianta vir com gostaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que chamava Pega a levadora, sopa a levada Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais E se não entra mais bonita De liga de história Que a boa noite Que estamos tão lindonas Que a gente que lente Que a gente que está presente Vem a seus tempos Para confiocer Eres algo mais Que o amor de minha vida Eres o motivo De minha alegria Mas eu estou contigo No por de las horas Porque vienes Todo o que me enamoras E se não tem pouca Palabra A melhor de todas Palabra Baila, cumbia, romántico, romántico E se não tem a melhor De todas Amor 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 Eres algo mais que é o amor de minha vida Eres o motivo de minha alegria Quando estou contigo no corretora Porque tem tudo o que me amora E essa é a palavra melhor de todas A minha alma é o que se vai ser baixado E a minha alma é a sua casa e a sua alma A minha alma é a sua vida dentro de um poeiro E ao invés de mergulhar num brigadeiro Levo mesmo pra crescer essa paixão Eu quebrei a casa, dei um anjo louca Peti na cara dele, rasguei sua roupa E o seu celular com mensagem da mãe Voou pela janela Avisei sua mãe, o burguer e o amigo Se vier atrás eu me responsabilizo Levendo a cabo a minha tristeza Se eu pegar de novo, é preciso de pesar Asesina, deixá-la, saca-te em amor Dejá-la que chora, deixá-la que teu coração se roube Ela é sabórica e ela cura na minha Pero te arrepentirás Preferimos Sabor E outra vez O seu amigo Não deve sofrer, não deve chorar essa mulher Não vale a pena Não, não, não Não vale a pena Não, não, não O seu amigo Não deve sofrer, não deve chorar essa mulher Não vale a pena Não, não, não Não vale a pena Não, não, não Ela está jogando com o amor Mas em um certo dia te arrependerás Porque é asesina, deixa lá, já não te enamores Deja lá que chora até que o coração se rompe Como? Asesina, deixa lá, já não te enamores Deja lá que chora até que o coração se rompe Ela é bonita, ela é pura e lâmica Mas te arrependerás Ah, ah! Para que se poda! Ah, ah! Aí! Bonito! Que bonito! Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando Tô tãozinho aí Sei tanto de brincadeira Então é aqui o céu que te botou da quarta-feira Assim por acaso se matou O mesmo que me trouxe da lua de mel É o mesmo que você me deu me deu o céu E agora me tirou do chão Porque não precisa se vestir Eu sabia tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Vou lazerro pra minha intuição Não sei se eu não quero,�� não vou tuer você Mas eu não vim atrapalha essa noite de prazer Tô tão bterma que me satisfaz Tô tão btermus, 50 Não sei se eu não quero,na não vou tuer você Mas eu não vim atrapalha essa noite de prazer Tô tão bterma que me satisfaz Toma-me um cincuenta reais Bonito! E o bonito? Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando Caso eu venho aí Que lindo Certa de quem está virá Então é aqui o seu futebol na quarta-feira A censura atrás desse papel O meu Deus que me trouxe na rua de mel É o rato que você levanta no céu É a hora que me tirou o rio E tudo e não vai ser assim em si Eu só vi tudo e eu sei que é viver aqui E nesse é o sol A ver Como? É reggae É reggae Você se toma a cara dela O quanto é você Passando a minha preparação A gente tem pra ver Passando a minha preparação A gente tem pra ver Passando a minha preparação A gente tem pra ver Passando a minha preparação Passando a minha preparação Passando a minha preparação Obrigado.